Prontamente o prefeito Fred Maia quis receber os mototaxistas que estavam em reivindicação aqui na cidade de Trisdela do Vale e a gente vai falar com eles aqui, saber um pouquinho mais. Esse mesmo trabalho que vem sendo realizado aqui em Pedreira, aqui em Trisdela do Vale, vem sendo realizado também na cidade de Pedreira, na cooperativa onde você faz parte? Exatamente, é nossas reivindicações lá em Pedreira também. E eu como represento a cooperativa, eu sou o presidente, então a classe toda exigiu essa manifestação que nós fizemos em Pedreira, eles queriam também que fosse realizada em Trisdela do Vale. Nós fizemos pacificamente, procuramos as autoridades e tudo, e foi feita uma manifestação pacífica. Viemos até aqui ao prefeito e ao secretário, nos recebeu muito bem, e aqui é o seguinte, que a resposta foi imediata. Não foi como nós estamos esperando aquela manifestação que você é conhecedor, que até hoje nós não temos resposta lá em Pedreira. E aqui não, aqui foi imediato. O prefeito chamou nós, sentamos, conversamos, e o problema foi resolvido. Quer dizer, está quase resolvido. Só depende mesmo de algumas pessoas, né, que dá falta ainda a cumprir. Fred, por que não ouvir, né? Eles vieram e chegaram até aqui, por que não ouvi-los? Não, a realidade é o seguinte, dá direito quem dá direito. Eu sou muito positivo em minhas coisas, não gosto de fazer ninguém de besta e nem gosto de ser feito de besta. Agora, quem trabalha direito tem que ser reconhecido. E quando a gente investiu na nossa Secretaria de Segurança, no DMT, para regularizar todo mundo, está todo mundo aqui hoje com o colete Trisdela do Vale, dentro dos padrões, e a gente ajudou. Quem precisar, a gente vai ajudar. Agora, é o seguinte, eu ainda não pude fazer brides apreensivas de mototaxo pirata, porque eu estou dependendo de um documento do governo do estado para municipalizar o trânsito Trisdela do Vale. A minha parte, eu fiz, toda a população pode andar na cidade, está vendo a cidade toda sendo pintada, as pinturas horizontais em cima do nosso asfalto novo que foi colocado. As placas verticais estão todas nos locais, certo? DMT organizado, veículos, estou comprando mais duas motos para a guarda municipal. E o que eles estão pedindo aqui, eles estão nem pedindo não, eles estão dentro do direito deles de exigir, que é a fiscalização, que nós temos que fazer e acabar com essa pirataria. Nós sabemos que tem pontos de mototaxo aqui, como diz o cidadão de bem, que é um mototaxo credenciado, chega para trabalhar, tem um pirata, eles ficam zombando do cara, que o cara que investiu, que botou a placa vermelha na moto dele, que perdeu o seu tempo ali, que ele teve que passar vários dias para tirar seu colete e está ali, ele tem que ser recompensado. E a recompensa dele é o trabalho dele para suscitar a família dele. E o pirata que quiser se regulamentar, vem atrás de nós, certo? Vem no habilitado, eu garanto uma coisa, você pode tirar sua habilitação, que a questão do colete aqui, nós vamos ajudar, ajudar no colete, ajudar no alvará, nós ainda temos algumas, agora venha para ser legal, para ser ilegal eu não vou aceitar. Antes de fazer a manifestação, eles comunicaram ao departamento municipal de trânsito, ao nosso diretor Wallace, dizendo que iam fazer a manifestação hoje, uma manifestação pacífica. Quando eles chegaram na prefeitura, eu estava aqui na prefeitura e fui receber-os lá na rua, ouvia as reivindicações deles, convidá-los para ir até o gabinete, conversar com o prefeito, para que eles pudessem saber que eles não estão sozinhos, que essa luta não é só deles, essa é uma luta também nossa, do município. Nós, enquanto município, nós vamos cobrar para que sejam legalizados os piratas, dar oportunidade para que todos possam trabalhar. Se o pirata quiser se legalizar, procurar a prefeitura para a gente poder trabalhar para se legalizar. Mas se não quiser, nós vamos fiscalizar a pirataria. Essa é a nossa ideia, nós vamos dar direito a quem tem direito, e é isso que vai acontecer. Hoje eu tenho certeza de que a classe que veio aqui hoje sai realizada, porque foi atendida. Isso, isso. A gente aqui é um funcionário do povo. Então o prefeito é o primeiro funcionário do povo, ele é pago com o dinheiro do povo, e ele nunca vai se negar de atender a população. Quando os mototaxos chegaram aqui, nós nos colocamos à disposição para ouvi-los. Nós estamos aqui e somos pagos com o dinheiro da toda a população de Trisdela. Então a gente tinha que ouvir e tomar a nossa decisão. Uma nova decisão que o prefeito acabou de tomar, nós vamos ter uma reunião às 6 horas da tarde com a Polícia Militar, vamos convidar o departamento... E eu também, doutor. Siretor Detran. O sétimo Siretor, Roberto, e vamos convidar a mesma comissão de mototaxi que estiveram aqui com a gente hoje para que a gente chegue a um consenso. A nossa ideia é fazer valer a nossa lei. A princípio, nós estamos desde agosto só conscientizando. Nossas multas é multas educativas. Agora se estão pedindo para que a gente faça uma multa legalizada Para que a gente aplique a multa, para que vá doer no bolso Isso vai acontecer É isso que estão pedindo, então é isso que vai acontecer Eu até falei para os mototaxes, depois não vão chegar com mimimi Querer chorar e dizer, ah, botaram uma multa Vai acontecer, estão pedindo, então tem que ser feito É isso que a gente vai fazer